Fala galera, a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre o OpenSoft. Eu sei que se você tá aqui é porque você já tá procurando mais informações sobre esse aplicativo, então chegou no vídeo certo porque eu vim contar tudo que eu sei sobre ele pra vocês, mas também eu quero compartilhar alguns alertas que vocês precisam saber antes de estar se cadastrando nesse aplicativo, então fica aí comigo até o final. Só que eu já me adiantei, deixei o link pra cadastro dele na descrição do meu vídeo, então se você assistir esse vídeo até o final e ainda quiser realmente se cadastrar, o link vai estar logo abaixo. Porém eu recomendo que vocês fiquem comigo até o final porque o alerta vai estar disponível apenas nesse vídeo, tá? Bom galera, o OpenSoft é um aplicativo de renda extra, aí você já pode entender por que tá todo mundo falando sobre ele, né? Porque ele é um aplicativo que te ajuda a faturar uma renda extra apenas tendo um celular com internet em casa, você não precisa de muitas coisas, nem um conhecimento específico pra estar utilizando o OpenSoft, tá? Basicamente são lojas, marcas que decidiram pagar as pessoas pra que compartilhem a sua opinião sobre produtos, sobre serviços que essas lojas e marcas oferecem. Primeiro porque, gente, se for uma opinião positiva, eles já usam essa opinião como um feedback de consumidor lá no site deles. Então se eles realmente lançarem aquele produto, eles já colocam a sua opinião embaixo e isso dá mais credibilidade pro produto, vende mais rápido. E segundo que se for uma opinião negativa, eles usam aquilo também pra saber que o produto não vai ser do gosto do público, porque querendo ou não nós que estamos ali no OpenSoft também somos consumidores dessas lojas, né? Então a gente fala como consumidores, então é pra ter realmente a opinião do consumidor, saber o que vai fazer sucesso e o que não vai. Então pra eles é muito válido pagar pessoas pra que deem as suas opiniões, tá? Através do OpenSoft dá pra você faturar até um salário mínimo por mês, mas atenção, eu já vi gente faturar bem menos que isso, porque isso vai depender totalmente de você. Não espere dar uma opinião por dia e achar que vai faturar tudo isso, gente, não. Isso fatura quem realmente trabalha ali dentro, quem realmente passa todo o tempo livre ali comentando, dando opinião, tudo que tá disponível, tá? O aplicativo funciona 24 horas por dia, tanto pra iOS quanto pra Android, então dá pra você aproveitar qualquer tempinho livre que você tiver pra tá compartilhando a sua opinião e ir sempre ganhando mais. Tenho dois alertas pra compartilhar, o primeiro é que você não vai ficar rico com o OpenSoft, tá? Vale aplicativo de renda extra, como eu já falei durante todo esse vídeo. O máximo que você vai fazer aqui é um salário mínimo por mês, mas vale a pena, porque quanta gente aí, né, que tem que cumprir o horário pra tirar um salário mínimo e você não precisa que o OpenSoft, aí você estando em casa, onde você tiver, você pode utilizar ele. É simples, não é um trabalho duro de ser feito, então assim, vale a pena por conta disso. E o segundo alerta maior de todos é onde você vai se cadastrar, porque isso é possível efetuar o cadastro através do site oficial, muito cuidado com sites falsos que querem te enganar, tá? Tem sites falsos aí que não vão te entregar aplicativo nenhum e você vai acabar perdendo o seu dinheiro. Você só pode se cadastrar através do site oficial, por isso que eu já deixei o link na minha descrição. Através desse link você se cadastra com segurança, vai vir a garantia que te protege, tudo certinho, gente, então vale a pena, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês com essas informações e tchau, tchau!